Música Pois é, continuando aquele achunque dos portais Nós vimos, há alguns anos atrás, que antes da publicação do livro Stargates of Nephilim, que são os portais estelares dos Nephilim, esse livro foi publicado por Tom Horn, o mesmo que publicou o livro Exo Vaticana, ele publicou esse livro, Stargates of Nephilim, e, consequentemente, ele também fez várias entrevistas em programas de rádio do Steve Qualey, E, posteriormente, programas de televisão também Foram vários, foram o J.R. Church, o Gary Stearman, e eles todos falavam sobre a profecia que previa a existência, a ideia desses portais e aberturas subnaturais Esses assuntos foram discutidos nesses programas Esse conceito é muito antigo, que é o Gateway, que eles chamam, essa passagem que existe entre o nosso mundo e outras dimensões E podem, inclusive, ser criadas, ou podem ter sido criadas Através desses portais, essas entidades de outras dimensões puderam passar para cá Isso é uma hipótese, claro Existem várias teorias, né? Em um ponto, o programa com o Church e o Simon, se quem quiser assistir, tem no YouTube Mas, como eu sempre falo, em inglês Ele fala sobre essa teoria que Os portais existiram Sempre existiram E alguns foram criados E aí é que entra o famoso Alastair Crowley O satanista mais famoso O fundador da ordem de telema Que nós falamos lá no vídeo passado Junto com Alastair Crowley Tem outras figuras que Provavelmente participaram de experiências de abertura de portais dimensionais Entre eles, Jack Parson Nada mais, nada menos que o fundador da Jet Propulsion Laboratory O laboratório de propulsão a jato Pois é Elihan Huber Esse é bem conhecido O fundador da Igreja da Cientologia Tem muitos artistas famosos que participam dessa igreja Inclusive Tom Cruise Não sei nem se ainda está Lá em Toronto A sede de uma das sedes dessa igreja Ficava bem perto de onde eu morava Era um prédio suntuoso, gigantesco Teve envolvido em Alcatruas Com referência a impostos Mas eles conseguiram resolver, aparentemente Eles têm muito poder e muito dinheiro Então o Ron Huber também publicou vários livros Ele começou como escritor de livros de ficção científica Alguns livros dele viraram filmes Tem outras figuras que eu vou falar mais na frente Que também participaram desse grupo Eles se conheciam Eles trocavam figurinhas Uma parte desse material que foi colocado nas entrevistas Diz que em 1918 o famoso ocultista Aleister Crowley Tentou criar um vórtice dimensional Que preencheria a lacuna entre o nosso mundo O mundo visível e o invisível O ritual foi chamado de trabalho de Amalantra E de acordo com o Crowley Ele teve sucesso quando uma presença se manifestou Através da fenda dimensional Ele chamou esse ser de Lã E o desenhou Eu mostrei o desenho no final do vídeo passado Não coloquei nenhuma legenda Vou mostrar aqui agora de novo Que é uma imagem impressionante Detalhada de 90 anos atrás Mais de 90 anos atrás Que carrega uma semelhança incrível Com os famosos alienígenas cinzentos Da cultura pop Os famosos grey Pois é, então É bom que vocês apertem os cintos Porque a descida vai ser violenta Vamos nessa montanha russa Não para por aí não Quase três décadas depois do trabalho de Amalantra O cientista de foguetes E cofundador do laboratório de propulsão A jato da NASA O Jack Parson Vou falar depois detalhadamente dele É uma figura importante E o amigo Lely Ron Huber Aquele fundador da Igreja da Cientologia Conduziram Um segundo ritual de trabalho Chamado Trabalho de Babalon Em uma tentativa de reabrir o portal Criado por Crowley Décadas atrás Os dois homens não buscavam uma urgência com o Lã Aquele grey Que o Cláudio desenhou Eles queriam sim Que o espírito da Babilônia Um arquétipo feminino divino Passasse pelo portal E se encarnasse dentro de um ser humano Muitos adeptos da magia enochiana E da horda do temple orientes Acreditavam Acreditam que tiveram sucesso Nessa experiência E que ela A prostituta da Babilônia Anda pela terra hoje Não seria nenhuma surpresa Já que os deuses da Babilônia Os primeiros deuses Os anonaks Foram descritos como passando Mesmo em quando Por portais Por algum tempo Esse fenômeno universal e atemporal Está sendo registrado nos mitos De todas as culturas antigas Definindo Falando sobre esses portais Então muitas vezes Na teoria dos antigos astronautas Nós vemos autores E pesquisadores Afirmando que seres Super inteligentes Teriam visitado a terra Através desses portais dimensionais Segundo essa teoria São os deuses da mitologia Eles são responsáveis Teriam sido responsáveis Por esse peteleco Na raça humana Na peteleco evolutivo Um empurrãozinho Mas sempre usariam portais Isso que explica Como é que eles conseguiriam Passar por distâncias incríveis Mesmo que eles Vivessem de uma outra De um outro sistema estelar De uma outra galáxia Talvez Não seria possível Com métodos convencionais E usando a física tradicional Que nós conhecemos Fazer essas viagens Interplanetárias Se utilizariam de portais Dimensionais que sejam Eles se inscreveram então Descreveram que esse ritual Que eles fizeram Da Babalon Foi um sucesso E que a certa altura Uma luz marrom Amarela entrou pela porta E ao mesmo tempo Eles disseram Que foram surpreendidos Por algo invisível E uma vela Caiu da mão deles É interessante Que após o portal mágico De Crowley Que produziu Aquele alienígena Gray O LAM O ritual de trabalho Do Babalon De Hubert De Parson Funcionou Crowley morreu Em 1947 Então veja bem 1947 é o ano chave É o ano da ufologia Mundial Considerado o ano Da inauguração Da ufologia tradicional Como nós conhecemos Que é a queda Do disco de Roswell Foi em 1947 Que Kenneth Arnold Avistou aquelas nove naves Passando em cima Das montanhas E foi Quando ele relatou Os repórteres É que foi um escândalo mundial Virou A entrada oficial Da ufologia Na nossa história moderna Kate Arnold Que era um piloto civil Estava voando em cima Do Mount Rainier Procurando Colaborando com a pesquisa De um avião Que tinha desaparecido Um avião da Força Aérea Do Exército E nesse meio tempo Ele avista Ele tinha um pequeno avião E ele avista Esses discos Voando em cima Dos montes Num movimento Ondulatório Ele calculou A velocidade Essa história É bem conhecida Mas tudo em 1947 E em 1947 Temos Roswell Agora o mais interessante É que Kate Arnold Era amigo Do Jack Parson Está tudo interligado Não tem como separar Então será que de fato Foi aberto um portal A convite desses homens Eu vou falar Sobre o Jack Parson Daqui a pouco E é uma coisa impressionante Tudo está ligado Inclusive Na criação da NASA Já já Pois bem Jack Parson John White Side Parson Ele nasceu em Marvel Ele nasceu Do pai dele Chamava-se Marvel White Side Parson Ele nasceu em 2 de outubro Desseme de 1914 E morreu em 17 de junho de 1952 Ele Foi engenheiro de foguetes Químico Engenheiro de foguetes Químico Cultista Da ordem de Telema Americano Associado ao California Institute of Technology Caltech Famoso Caltech Passou a forma Dos principais fundadores Da Jet Propulsion Laboratory O JPL Da Aerojet Engineering Corporation Ele inventou O primeiro foguete O motor de foguete Ao usar um propelente Composto Fundível Foi o pioneiro No avanço de foguetes De combustível líquido E combustível sólido Não foi pouca coisa Ele nasceu em Los Angeles Ele foi criado Por uma família rica Na Orange Grove Avenue Em Pasadena Califórnia Inspirado pela literatura De ficção científica Ele desenvolveu Um interesse por foguetes Em sua infância E em 1928 Iniciou experimentos Amadores Com foguetes Um amigo dele Da escola Edwards Ele abandonou Passadena Junior College E a Universidade de Stanford Devido a dificuldade financeira Durante a grande depressão Que aconteceu Nos Estados Unidos Na década de 30 Em 1934 Ele uniu-se A um estudante De graduação Frank Malina Para formar O grupo de pesquisa De foguetes De laboratórios Aeronáuticos No Guggenheim Era também Filhado ao Caltech Apoiado pelo National Academy of Science A NAS Ele foi trabalhar Na pesquisa de decolagens Assistida por jato Adaptação de jatos Nos aviões convencionais Na época Que ainda era uma helis A piston Então ele começou A fazer as primeiras adaptações Fez isso para os militares Dos Estados Unidos Depois que os Estados Unidos Entraram na Segunda Guerra Mundial Eles fundaram a Aerojet Para desenvolver e vender Tecnologia a jato Para o governo Esse grupo Vem se tornar O JPL Mais tarde Após um breve envolvimento Com o marxismo Em 1939 Essa turma Sempre tem uma paixão Pelo marxismo Pearson se converteu A Ordem de Telema E o movimento Ocultista Do inglês Alaser Crowley Isso em 1941 Ele entrou Com a esposa dele A Ellen Ele entrou Para o ramo californiano Da Telenita Ordo Templi Orientes E a pedido de Crowley Ele substituiu Wilfred Talbot Smith Como líder Ele passou a ser líder Da Ordem Ele diz Jebulagem A casa Lá na sua mansão Na Orange Grove Avenue E depois O Parson foi expulso Do laboratório De propulsão A jata Da Aerojet Em 1944 Porque a reputação Dele começou a cair Eles achavam Que a conduta dele Era perigosa Para o local De trabalho Em 1945 Ele se separou Da esposa dele Depois de ter um caso Com a irmã dela Depois a irmã A Sarah O deixou E casou Com o Ron Hubbard Que era o autor Dos livros de ficção Então tudo É uma mistura danada Uma confusão Incrível entre eles O trabalho Ele conduziu O trabalho De Babalon Como eu falei anteriormente Rituais concebidos Para invocar a deusa Telêmica Babalon Para a terra E eles continuaram Nesses procedimentos Com a confusão Sempre entre eles Um casando Com a irmã Do outro Com a mulher Do outro Separando Ele ocupou Vários empregos Enquanto atuava Como consultor Para o programa De foguetes Em Israel Em meio ao clima De macartismo Na época Macartismo Foi o senador Macartes Ele passou a perseguir Os comunistas Nos Estados Unidos Muita gente Saiu dos Estados Unidos Charles Chapp Foi um que fugiu De lá E nunca mais voltou Teve muitos Aconteceram muitos problemas Artistas foram perseguidos Pelas suas posições Ele foi acusado De espionagem E ficou impossibilitado De trabalhar com foguetes Em 1952 Ele morre Ele tinha 37 anos Numa explosão No laboratório dele Que atraiu a atenção Da mídia E a polícia Construiu um acidente Mas muitos Suspeitaram de suicídio Ou assassinato Os escritos Ocultistas E libertários De Parsons Foram publicados Pós-humanense Nos círculos esotéricos E nas contras Culturas ocidentais Citando-o como Uma das figuras Mais significativas Na propagação Dos ensinamentos Da ordem de Telemann Na América do Norte Embora o interesse Académico Por sua carreira Científica Fosse insignificante Os historiadores Começaram a reconhecer As contribuições De Parsons Para a engenharia De foguetes Por essas inovações Pelas inovações Na defesa Da exploração Espacial E do voo Espacial Ele teve um papel Importante No laboratório De propulsão a jato Ele é considerado Uma das figuras Mais importantes Na história Do programa Espacial americano E foi objeto De várias biografias De livros Escritos sobre ele Ver que foi Uma figura importante Aí nós vamos ver Por que eu tenho Comentado isso No vídeo anterior Eu falei do padre Que chama o Nick Hedford Para uma entrevista Falando sobre O envolvimento Da magia Com a tecnologia Sempre foi dito Que quanto mais Avançada é a magia Ela não vai ter Nenhuma diferença Da tecnologia A ciência E a magia Se fundem Numa coisa só E é o que vai É o que está acontecendo E é o que vai acontecer No futuro Não há como diferenciar A magia Da ciência Bravo, né? Ou não Pois bem Nas décadas Que seguiram A sua morte Persson Foi bem lembrado Pela comunidade Esotérica Ocidental O seu reconhecimento Científico Frequentemente Chegava Em uma nota De rodapé Por exemplo O inglês Telemita Kennedy Telemita Que segue A religião Da babadia De Telema Kennedy Grant Sugeriu Que Persson Com o trabalho De Babalum Marcou o início Do aparecimento Dos desjuvadores No céu É claro Que eu também Não concordo Com isso Ele abriu Uma das portais Levando A fenômenos Como o incidente De Roswell E de Kate Arnold O avistamento De Kate Arnold Em 1947 Cameron Ele postulou Que o incidente Com ovnis Em Washington D.C. Em 1952 Foi uma reação espiritual A morte De Persson Em 1954 Ele retratou Babalum No curta-metragem Quando lançou O filme Chamado A Cúpula Do Prazer Do americano Também Telemita Kenneth Anger Ele exibiu Essa apresentação Ele exibia Nessa apresentação Um ritual Telemico Como auxiliar Na invocação Literal Literal De Babalum Iniciada Pelo trabalho Pelo trabalho De Persson Em Marshal Ele diz Que suas profecias Do livro Anticristo Foram cumpridas Através Da manifestação De Babalum Em pessoa Olha que loucura Em dezembro de 1958 O JPL Da NASA O laboratório De jato-propulsão Foi integrado Oficialmente A NASA Foi quando O JPL Inaugurado Pelo Persson Foi absorvido Pela NASA E aí Construiu Na época Ela construiu O satélite Explorer 1 Que iniciou A corrida espacial Americana Com a União Soviética A Aerojet Que ele também Criou lá Na Segunda Guerra Mundial Foi contratada Pela NASA Para construir O motor principal Do módulo De comando E serviço Do projeto Apolo E o sistema De manobra Orbital Do ônibus espacial Em uma carta A Frank Malina Von Carman Classificou O Persson Em primeiro lugar O primeiro lugar O primeiro cara Numa lista De figuras Que ele viu Como uma das mais Importantes Na pesquisa Dos foguetes Modernos E a fundação Do programa Espacial Americano Loucura Da maneira Que Esse camarada Interviu E era um bruxão Von Brown O apelidado O pai da ciência Sobre os foguetes Certamente Argumentou Que Persson Era muito Mais digno Desse apelido Em outubro De 1968 Malina Uma pioneira Na sondagem De foguetes Fez um discurso Na NASA No JPL No qual Destacou A contribuição De Persson Para o projeto Do foguete Nos Estados Unidos E lamentou Como ele foi Negligenciado Acreditando Por fazer Contribuições Essenciais Para o desenvolvimento De propelentes Armazenáveis E de agentes Propelentes Sólidos De longa duração Que desempenharam Um papel importante Na tecnologia espacial Americana Tem uma cratera Na lua Que leva o nome dele No mesmo mês O JPL Realizou um evento De acesso aberto Para marcar O 32º aniversário Da sua fundação E apresentou Uma espécie De presépio Com manequins Reconstruindo A fotografia De novembro De 1936 Do grupo Gal Zit Ergueu um monumento Comemorativo A seu primeiro Teste de foguetes Na época Foi a época Do Halloween De 1976 A loucura Da magia E a ciência Se misturando Na indústria aeroespacial O JPL Foi apelidado De Jack Pearson Laboratory Ou Jack Pearson Lives A União Astronômica Internacional Decidiu nomear Uma cratera No outro lado da lua Com o nome de Pearson Em sua homenagem Em 1972 E vai por aí Afora O jornalista espacial Craig Kovolt Afirmou Que o trabalho De Pearson Foi algo Como dizia assim Ele plantou As sementes Para que o JPL Se tornasse Proeminente No espaço E na pesquisa De foguetes Será que de fato Foi aberto um portal Com um convite Feito por esses homens Ou eles apenas Participaram de mais um É o que nós vamos ver Ao longo de outros vídeos Que eu vou fazer Dentro desse mesmo assunto O assunto é extenso Vai ocupar vários vídeos Eu ficaria horas Falando sobre esse assunto Mas nós vamos Parlar um pouquinho Voltamos Porque tem o outro lado Também Aqueles supostos Seres extraterrestres Que estiveram no nosso planeta Estiveram aqui Supostamente Interviraram Na nossa formação Genética Colonizaram Alguns lugares do planeta Exploraram Utilizaram Visitaram E etc Depois Foram todos embora Alguém ficou No lugar Alguma coisa Ficou aí Dominando E está aí Bem presente Agora Nesse momento Dar papá Pois é Em holandês É Adeus pro pai Os viajantes espaciais Alienígenas Que habitaram A nossa terra Há milhares de anos Provavelmente Deram aquele Empurrãozinho genético Na raça humana Como nós comentamos Ainda agora Os mesmos Viajantes espaciais Mencionados Na literatura antiga Suméria Babilônica Egípcia Como deuses Eram deuses Anjos Anjos caídos Como na Bíblia E em um belo momento Eles partiram Dizendo que Iam voltar Mas algumas pessoas Privilegiadas Tiveram permissão De partir com eles Elas também se despediram E o que foi dito Aqueles que ficaram Para trás E o que Provavelmente Teriam gostado De participar Dessa missão Pois é Então tem aqui Um diálogo imaginário Entre Enoque E seu filho Matusalém Eu sou Enoque Ela Matusalém Mintazan E o Jane Ok Pois é Então Enoque Começaria assim Chegou a hora Meu filho Eles virão Me buscar No alvorecer Pai Nós tornaremos Avelu? Não Não pelo menos Na sua geração Não que eu saiba Pois Durante a minha ausência Se passaram Vários milênios Na terra Como pode ser A morte Não chega Para todos É verdade Mas existem também Outras leis Vigorando pelo cosmos E Quando os guardiões Retornarem Daqui a milhares de anos A terra E os seres humanos Terão mudado E muito Não consigo entender Mas foi o que ele Disseram os guardiões E para onde Pois é Você vê as estrelas Brilhantes No cinturão de Órion Estenda uma linha Imaginária De um metro e oitenta E lá você vai ver E lá você vai ver Uma pequena estrela Não tão brilhante Meio amarelada Como o nosso sol Aquela é a casa Sol dos guardiões Há uma terra mais bela Que a nossa E é para lá Que eu vou Pai Você foi escolhido Para viajar Para o céu Enquanto o homem Eu o invejo Não meu filho Eu não vou para o céu O céu Que os homens almejam É um lugar De felicidade absoluta Que nós só podemos Alcançar esse céu Depois da morte Eu vou para o cosmos Não entendo Qual a diferença Entre o céu Que você chama de cosmos Veja a glória Dos céus Lá reinavam Paz e beleza Os guardiões Podem viajar Em seus cavalos De fogo O poder deles É ilimitado Para nós Parece que são imortais Deve ser o mesmo Que céu Mesmo Que você chama de cosmos Pois é É hora da minha partida Meu filho Ela se aproxima Você ouve a comoção Das pessoas Elas se reúnem Para ouvir As minhas palavras De despedida Os guardiões Alertaram-me Para não permitir Que ninguém Se aproxime Do ponto de partida Dos cavalos De fogo Um beijo Para você E para sua família E agora Filho Matusalém Eu expliquei Tudo a você E lhe dei Todos os livros Que eu escrevi Para que você Os guarde E preserve-os Faça muitas Cópias deles E se assegure Que nenhuma palavra Será alterada Mesmo que você E seus filhos E netos Não entendam Minhas palavras As gerações futuras Entenderão E agradecerão Por você Não terá alterado Não terou Uma única palavra Os guardiões Disseram-lhe Que esses livros Não devem ser Guardados em segredos Portanto Dei-lhes As gerações Futuras Do mundo Pois é Embora Enoque Tenha tentado Fazer seus ouvintes Compreenderem Que ele Viajaria Para o espaço E não Para o céu As gerações Seguintes Não entenderam A diferença E mais tarde Aqueles que Não haviam Testemunhado A visita Dos deuses Encontraram Pouco significado Naqueles textos Não entenderam Nada Os seres Que desceram Do céu Na época Do seu Estatar a voz Devem ter sido Mensageiros Divinos De Deus E foi então Que surgiu A ideia Dos anjos E dos portais